O que você acha do transporte público em São Paulo? Na zona leste da capital, os passageiros da aviação Itaquera Brasil, antiga Novo Horizonte, sofrem todos os dias com a superlotação. Ônibus quebrados, frota sucateada. A aviação Itaquera Brasil tem 230 ônibus que servem 24 linhas, mas é insuficiente. E por causa do péssimo serviço prestado, já foi multada pela prefeitura mais de 9 mil vezes. O repórter Carlos Carlos foi conferir a situação de trabalhadores que usam essa linha. Estou aqui no terminal Metalúrgicos, na Avenida dos Metalúrgicos, na cidade de Tiradentes. O pessoal está esperando uma longa fila aqui. Já vi logo cedo aqui o pessoal reclamando que não tem ônibus. Por isso que fica essa demora. Vou perguntar para o rapaz que está lá em cima, ele falou que não tem ônibus e que se a gente quiser pega outra linha, que é o que dá. Mas todo dia é assim? Todos os dias. Hoje nós ficamos cerca de meia hora esperando, não veio nenhum. Aí depois chegou um desse daqui e é assim, chega no meio do caminho, quebra e... Chega atrasado no trabalho. Chega atrasado todos os dias. Aí não vem o fiscal, não vem ninguém, não desce ninguém, não dá satisfação para o povo. Quer dizer, realmente nós temos cara de bolso, né? Porque não é possível. Nós saímos de casa cinco e meia, uma hora dessas sete, dez anos. Nós aqui não tem condições. Alguém tem que tomar alguma pergunta. Agora que chegou um, até ele sair? Duas horas até ele sair. Até ele sair, meia hora. Eu vou tentar ver aqui na prática como que é isso e vou entrar no ônibus com o pessoal. Além de ser lotado, quebra e você pega um outro mais lotado ainda. Você chega no trabalho estressado, volta estressado para casa por causa desse ônibus. Por que você acha que a qualidade é tão ruim? A empresa, né? A empresa. Eu deveria colocar o ônibus novo na linha e nunca coloca. Sim, aqui você se sente tipo sardinha enlatada. Com certeza. Uma latinha bem enlatada mesmo. Você paga, paga e sempre nessa situação aqui. Passados alguns pontos aqui, já está tudo lotado, já. Todo mundo de pé, tipo atum enlatado. Você pega esse ônibus aqui todo dia? Todos os dias. E todo dia você vai de pé? A maioria. É muito raro sentar. Às vezes não dá nem vontade de trabalhar por causa da condução. Porque a gente pega lotado. Fora o preço que a gente paga de três reais todo dia e não vê resultado nenhum, né? Cheio, meu. Tá cheio isso aqui. Cabinelo. Manda o ônibus vazio lá. Isso aqui não dá, meu. Não tá em carro. Fechou! Fechou! Fechou, né? Bora! Pois é, vida difícil. E para falar mais sobre o sistema de transporte público e como resolver os problemas que não são poucos, o seu jornal convidou o ex-secretário municipal de transportes de São Paulo, Lúcio Gregori. O Lúcio é autor da proposta da Tarifa Zero. Boa noite, Lúcio. Boa noite. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a vocês por terem me convidado. Nós que agradecemos. A gente acompanhou agora essa luta diária da população da Zona Leste de São Paulo para usar os ônibus. É muito difícil mesmo mudar tudo isso? Não, não é difícil não. Não é difícil. Em primeiro lugar, precisa ter respeito pela população, né? É preciso respeitar os direitos da população brasileira, coisa que em geral se esquece nesse país e dos trabalhadores, porque são dois dos trabalhadores que sofreram lá. O que usa o ônibus e o que opera o ônibus, né? Que vai ter seu salário atrasado, que não tem seus direitos trabalhistas respeitados, que trabalha frequentemente com ônibus ruidosos, quentes, etc, etc. Depois você vai ver, ao longo de sua vida, vão ter uma série de problemas, de doenças decorrentes desse tipo de trabalho que fizeram, né? Então tem um caminho para solucionar esse problema de transporte coletivo. Eu acho que passa, sobretudo, por respeitar e ouvir a população. Participação popular. Ah, não há dúvida. Não há dúvida. E para isso, eu posso até adiantar você. Claro. Quer dizer, quer mudar? Então, olha, primeiro, tem que aprovar a PEC 90 que está no Congresso Nacional, porque transporte passa a ser direito e não dever do trabalhador como é hoje. O dever é seu. Você que tem que andar, se movimentar e pague por isso. Vamos transformar isso num direito. É o inverso. Em segundo lugar, eu acho que é fundamental que mude todo esse jeito que está aí de contratação que leva a esse absurdo. Não é possível que uma cidade de São Paulo, décima cidade das cidades mais ricas do mundo, tenha um padrão de serviço desse com 9 mil multos. Isso é ridículo. É ridículo. Isso é a falência total da capacidade de controle do poder público. Era sobre isso que eu ia falar com você agora. Essa empresa que nós vimos aí, os usuários reclamam que ela já foi multada exatamente 9 mil vezes por conta dos maus serviços, do mau atendimento dado à população. E continua funcionando. Pois é. Porque o modo de contratar o serviço na cidade de São Paulo está errado. Você faz um tipo de contrato que imiscui o empresário de ônibus no padrão de serviço. Ele não tem nada a ver com isso. Ele tem que cumprir um padrão, receber o que tem que receber pelo ônibus fretado. Ele não tem nada a ver com linha rentável, não rentável, frequência de ônibus, se o ônibus está mais lotado ou menos lotado. Isso é um padrão de desempenho estabelecido pelo contratante da prefeitura de São Paulo. Como já foi nos tempos da Luísa Erundina, quando eu fui secretário. Se fretava o ônibus e daí para frente o empresário não tinha mais nada a ver com o assunto. Com isso a gente ampliou a frota de ônibus de São Paulo, etc. Isso é uma coisa da história. Mas mudar o contrato. Tem que mudar o jeito de planejar a linha de São Paulo. Tira isso da mão dos técnicos, pelo amor de Deus. Técnico é bom para resolver problema técnico. Mas ele tem que estar junto com a população, que é quem vive isso o dia inteiro. Tem que conversar com o movimento social e popular para dizer que linha vai fazer. E nem sempre vai ser aquela linha que o técnico acha que é a ideal. A população, por exemplo, tem raiva de muita estação de transferência. E isso tem que ser respeitado. Isso que nós assistimos aí, eu tive outro dia no Grajaú, que é aqui mais perto. E é de arrepiar o que acontece no terminal Campo Limpo. Tudo com a lógica de faz isso, faz aquilo, é mais isso, mais aquilo que a tecnocracia fica dizendo aí. Está furado. Tem que planejar as linhas de ônibus junto com a população, sim. Quando você fala de estação de transferência, você se refere? É que você pega a tal linha. Você tinha uma linha do Jardim Macedônia até a Praça Ramos de Zevedo, para pegar um exemplo. Aí você vai até o Campo Limpo e no Campo Limpo você pega um outro que é muito mais racional. É mais racional, só que... É a tal famosa baldeação, né? É a tal famosa baldeação que, atualmente, na prática, vai perguntar para a população o que ela acha de baldeação. Porque é um horror, ela fica mais 40, 45 minutos no ponto para fazer de um ônibus para o outro, tem outra fila. Então, há que respeitar, tem que discutir isso com ele, sim. Porque é ele que vive isso o dia inteiro, não é o técnico que projetou. O senhor falou agora há pouco de gestão, a exemplo do seu período com a prefeita Luiz Herondina. Agora o prefeito Fernando Haddad está propondo, talvez, a volta de uma empresa nos moldes da CMTC, uma empresa pública de transporte. Esse caso, esse tipo de método pode resolver o problema do transporte público aqui em São Paulo? Olha, eu acho que de um lado pode ser uma coisa boa e de outro lado pode ser uma coisa boa. O tempo vai dizer, né? A própria CMTC, que foi uma coisa muito boa, e eu andei de ônibus da CMTC de altíssima qualidade quando eu era jovem, e como vocês veem, já faz algum tempo, né? Então, de repente, ela virou um abacaxi, porque ela acabou ficando com tudo que era linha porcaria, ela acabou viabilizando o setor privado de transporte coletivo. E pior do que isso, ficou cabide de emprego, que todo mundo, ao longo do tempo, da história dela. Então, é preciso que nós tenhamos um pouco de frieza nessa análise. Pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, e também vai depender muito do que venha daqui para frente. Uma coisa é prefeito Haddad, outra coisa poderá ser o prefeito que o suceda, e assim por diante.